Lá no Rio das Flores, eu ia pra lá com a minha tia, que era lá, que era a escolinha aqui. Mas nesse tempo ainda era menina, uns 10 anos, 9 para 10 anos. Eu não sabia nadar, aí alguém disse, a titia disse pra mim assim, Ah, minha filha, não vai encher água. Eu tinha uns 9 anos, aqueles botos estão passando. Aí eu não sabia nem o que era boto, fui olhar. Aí achei aquilo bonitinho dos botos. Tudo bem. No outro dia, eu fui de novo. Ela disse, minha filha, não faz isso. Tinha medo, tinha medo, boto, que era namoradora, mas eu era uma menina, uns 10 anos. E tinha uma árvore de jamborrosa, que não comia porque fazia mal com açaí, uma grande besteira. A gente não comia o jambo. Eu apanhava aqueles cachos de jamborrosa e jogava pro boto. E não boiava, o jamborrosa é igual um isopor. Não boiava. Eles comiam. Eles foram se acostumando. Depois que era 10, deram 2, já vinha mais 3, já era um bocado. Aí eu comecei a cantar pra boto. Sentar no meretizeiro, assim, é uma... Aquelas árvores que dá o bonitinho, né? Corta e bota assim na frente pra banco. Ou pra descer, que é trapicho. Aí eu comecei a cantar a música de Dalva de Oliveira. E aí chamaram o pajé pra dentro de casa. Era uma pajelança, me binziu, me botava o alho, me passava o alho, me passava tanta coisa pro boto não me levar. Aí a minha tia não aguentou, mandou-me embora pra Belém. Mandou-me embora pra dar um pouco de sossego pra ela dormir. Porque ela não dormia a noite toda me vigiando. Que era próxima a nossa casa do Rio. Mas não acontecia nada, não era nada. Os boto iam por causa do jamborrosa que eu jogava, eu acho, pra eles. Onde é que boto mora? Mora no rio, mora no mar. Onde é que boto mora? Mora no rio, mora no mar. Boto faz o seu bailar Nas águas de pré-mar. Na hora da maresia Boto faz foa-fua Na hora da maresia Boto faz foa-fua Contam que moço bonito Saltava para dançar Contam que moço bonito Saltava pra namorar Todo vestido de branco Pra dançar com a cabocra Todo vestido de branco Pra dançar com a cabocra Todo vestido de branco Pra dançar com a cabocra Foi linda bonita Que alguém me contou Do boto pintado namorador Foi lenda bonita Que alguém me contou Do boto pintado namorador Que soltava para namorar Das águas do Maiauatá Saltava para dançar Das águas do Maiauatá Saltava para dançar Das águas do Maiauatá Pescador, pescador, joga rede Para borquear Pescador, pescador, joga rede Para borquear Nas águas do Anapu Nas águas do Pindobal Tem boto dentro da rede Fazendo o fuá-fuá Mas é boto namorador Das águas do Maiauatá É boto namorador Do Maiauatá É boto namorador Das águas do Maiauatá No fundo do mar Tem boto sinha As águas doãs do Maiauatá As águas do Maiuatá Do Maiuatá Aguasa do Maiuatá Ia- zua-fiá Lo Maiuatá As águas do Maiuatá Obrigado.